Eu sei que o meu telefone disparou, aí eu tô lá, pá, 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 olhando assim, aí eu vou olhar assim, eu achava que era vírus no telefone, né? Aí eu olhei pra era negócio de Face, muita gente pedindo, pedindo pra entrar, pedindo pra entrar. Pedindo... É, pra adicionar, né? Sim. Aí eu falei, porra, que porcaria é essa? Até desliguei o telefone, né? Vou desligar isso aqui, mano, não tem como parar isso aqui não, tá disparado. Tem algum vírus aqui. Aí um colega meu, que ele é produtor de filme, ele mandou uma foto pra mim, né? Pro meu zap. Aí tava lá a reportagenzinha, foi até um, não sei se foi a UOL, não sei qual foi. Marcos Gives, o brasileiro, parecido com o Keanu Reeves, né? Da internet. Aí eu olhei assim, é isso aí que tá acontecendo, você tá sendo divulgado. E o pessoal tá entrando no teu Face direto. Mas tinha uma foto, um vídeo que você fez que viralizou ou não? Ou foi depois disso? Não, não teve não. Tinha só fotos que eu botava no Face e tinha um vídeozinho que eu botei, um vídeozinho que eu botei lá no YouTube. Em 2016. Só de foto, era só de fotozinha. Ah, só de fotozinha. Colagem de fotos. É, colagemzinha de fotos. E de repente, mostraram a foto minha, né? Do lado do Keanu. E o pessoal começou, né? Começou, agora eu tô entendendo. Então, meu telefone não tem vírus, graças a Deus. É a fama, né? É a fama. E nisso daí, o pessoal começou a mandar mensagem pro meu Instagram, que depois eu fiz o Instagram, e pedindo salve, né? E manda um salve pra mim e tal. Entendeu? Eu pago, né? É, eu pago, eu falei, ó, agora eu decora, agora eu não vou mais pagar mico, né? Agora não, agora eu não vou mais pagar mico, não. Aí eu falei assim, pô, cara, o que é que eu vou falar pra esse cara aí, maluco? Que esse cara tá pedindo um salve? Que porra é essa? O que não tá, mano? Eu nem sei o que é isso. Ainda não existia o tapa no Agostinho, não existia. Aí eu falei assim, pô, cara, o que você quer que eu diga aqui, cara? Ele falou assim, fala o meu nome, fala que eu sou teu amigo e que você tá me convidando pro Matrix. Aí eu fui e falei, né? Eu sou o Marcos Gives, falei o nome do cara. Eu tô convidando você, cara, pra participar comigo no Matrix. Aí o cara, tá ok. Aí eu falei, será que ele vai me pagar mesmo? Esse filho da puta. Falei, e agora, né? Aí eu tô lá assim, eu vou lá no banco, que eu não tinha um aplicativo, né? Eu vou lá no banco ver se ele pagou mesmo. Aí eu passei na porta do banco, entrei e tava lá o dinheiro depositado. Falei, pô, o cara pagou. Cara, gente boa. Aí você viu o mercado aí, né? Aí eu tô em casa, aí começou mais um, mais outro, mais um, mais outro, pedindo, né? Pedindo mais um salve, outro pedindo, aniversário. Aí eu falei assim, agora tá na hora de eu botar o terno, a gravata e partir pra dentro. É, fazer o personagem mesmo. Partir pra dentro e... Tava acontecendo o John Wick, era a fase do John Wick? Ainda não era, não. Ah, não? Não, não era a fase do John Wick, não. Não tinha nem um filme do Ken ainda. Não tinha, nada, tava estourado. Não tava estourado, não. Aí começaram depois a falar, né? Que ia ter o John Wick, quatro, né? Já tinha o John Wick. Tinha. Ah, já tinha. Tinha um, tinha o dois e tinha o três. Já tinha. Mas não tava mais passando, entendeu? Entendi. Então eu fui e falei assim, agora tá na hora de eu chegar e... E fazer alguma coisa. Botar o terno, a gravata, né? Botar um estúdiozinho do lado assim, comprar um telefone melhor. Né? E cair pra partir pra dentro. Porque eu tô ganhando dinheiro aí nessa parada, tô ganhando meu dinheirinho. Tá certo. Não vou ficar milionário. Não vai dar pra comprar um Porsche. Entendeu? Eu dei pra comprar um Porsche lá pra minha casa. Eu botei um Porsche lá na garagem. Mas não um Porsche. Mas aí, cara, eu comecei a... A gostar do que eu tava fazendo assim. Porque eu sempre gostei, assim, de dublagem, entendeu? Desse negócio de cinema. E eu ficava imitando o Keno, falando, entendeu?